O jogo é o seguinte, temos aqui algumas perguntas, inclusive se o chat quiser sugerir, pode mandar aqui que estou lendo vocês e vocês vão escrever o nominho do coleguinha para responder essa pergunta. Estrela, diretoria. Certo? Aí pode escrever grande para a gente conseguir dar a leitura. Do elenco do de férias, lembrando que só valem nomes que a gente viu até agora, até o sexto, quinto, quinto episódio. Quem fez mais justo ao cargo de diretoria do elenco inteiro? Aí representou diretoria. Tá, mas você não é só diretoria? Não, não, qualquer pessoa, qualquer um do elenco. Até porque tem diretoria que é estagiária, né? Quem? Ah, teve aquela votação lá, né? Quem ganhou aquela de estagiária mesmo? A Liz, Maju, o Kleber e o Igor. Foi justo, você achou? Foi. A democracia, né? A democracia é justa. Tanto que nem. Tem mais alguém, algum diretoria que podia ser estagiária? Ah, eu não vou dizer. Calma, agora dá para a próxima pergunta. Deixa eu ver a plaquinha. Vamos virar, vamos virar. Carol. Olha, Carol Tina. Eu botei Martina e Carol. Martina e... Ela se vo... Eu gostei. Ela se vo... Eu. 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 Carol Zinha Furacan. Eu acho que eu entrei, né? Só voltou a brigar. Porque ela, de fato, a Carol é muito boazinha. Ela não brigou com ninguém. Eu não perfeio brigar. Isso ela deixou de sair, gente. Para me tirar do sério, tem que... Tem que me tirar, assim. Tem que... Eu tenho que ir até o limite. Só que em briga, as minhas brigas, elas não são só discussão. Eu já sou uma pessoa que vai partir para cima, então eu prefiro ficar... Ah, tem isso. É. Tem gente aqui perguntando de você na fazenda, viu? Você iria? Não sei. Ainda é uma coisa que se passa, mas eu não tenho... Não sei ainda. Então, a grande maioria aqui, por enquanto, considera a Carol como a pessoa mais diretoria de todas. Carol. Agora, outra pergunta. Quem do eleito inteiro não vai ser aprovado no estágio? Falei, foi estagiário, estagiária, e mesmo assim ainda faltou, sabe? Podia ter entregado mais, não entregou nada. Aquela pessoa que deixou a desejar. Que entrou estagiário e se manteve estagiário. Eu vou ter que escrever assim para caber todo mundo, então. Ah, é. Tudo bem, a gente enquadra aqui, ó. Eu deixo até o gimbal aqui no Vini, que a lista vai ser grande, parece. Pode mostrar? Lumena. Igor, você acha que faltou? Ai, meu... Mas ele não causou tanta confusão, empalha, não sei o que, vai pra cá, vai pra cá, não... Você acha que não... Dentro de um reality da cabeça dele, que ele criou, né? Mas não de férias de férias, amigo. Faltou. Ah... Decepção. Uau. Uau. Deixa eu ver aí, Luiz. O meu foi Maju. Majuzinha, adoro Majuzinha. O que aconteceu com a Maju? Mas ela não... Eu acho que ela... Tipo assim, eu acho que ela não estava no momento de viver essas férias. Ela não foi com esse propósito, eu acho, de viver a proposta do reality. Adoro Majuzinha, tivemos alguns entendimentos lá. Desde a minha primeira temporada também, mas... Aqui fora a gente se dá super bem, se respeita. Mas lá no de férias, com uma pergunta pra lá. Foi planta? Foi. Foi um pouquinho. Ela chega em algum episódio, tipo... Eu acho que ela vai ficar assim... Não, chega, tipo, chega chegando assim, porra, agora eu vim, Carol. Não. Ela até... Eu acho que não, mas eu acho que foi o que ela foi proposta pra viver, é o que está acontecendo. Ela não se entregou muito. Entendi. E é isso. Carol. Maju também, infelizmente. Ela realmente... Eu vi que ela... Eu vi... Assim, Maju, ela é... Ah, ela não sei. Ela não estava lá, parecia... Está paradinha. É, estava bem parada. Eu esperava bem mais dela. Aqui fora vocês são... Não. Não? Nem contato? Não, zero. Ih, você tem treta? Nenhuma. Só não quer. Mas... Não tive aproximação com ela. Acho que ela não deu muita abertura pra muita gente ali dentro. Ela realmente estava no propósito de viver umas férias. Acho que só ela sozinha ali. Deixa eu aproveitar essa passagem que no filme me deu. Tem praia. Tomou sol. Tomou sol. E curti. Não é porque ela é ex do Fafá, não. Não. Não é porque ela é ex do Fafá. Carol. Ah, mas... Não, eles são ex faz... Nossa, mas tem pão, gente. Nada mais. Agora, tinha uma ex do Fafá que ela tinha que ter entrado muito... Eu não sei se ela não entrou, vocês não me contam a novidade. Mas pra mim, uma das maiores participantes da história de férias com ex. Carol. Que dá um... Cara D no ar para a Gabi Prado. Ela é ex do Fafá? Eu não sabia. Entraram as duas juntas. Ela e a Maju no mesmo dia, parece. Ela é muito boa. Piroca total. É. Espero ser surpreendido que ela esteja na temporada, mas assim... Deixa eu ver sua lista. Apolo, Igor e Maju. Apolo, você falou isso na cara dele no primeiro... Deu 10 minutos, né? Não, mas eu fui cumprimentar ele de boa. Falei, aí, estagiário, tudo bem? Todo mundo que chegava, o estagiário que criou fui eu, porque a ideia toda da diretoria foi relacionada a coisa de futebol, de... Nós somos a elite da diretoria, dos clubes e tal. Aí eu pensei em coisa de estagiário. Aí quando ele chegou, eu já cumprimentei aí, tudo bem, estagiário? Ele já veio com aquele jeito estagiário ao caralho. Ele tinha um baita potencial para, de fato, ser diretoria, mas... Faltou? Faltou um Tadalafil. É... A Maju, a Maju, eu acho que ela realmente está muito tranquila em ser estagiária, que eu acho que ela foi ali cumprir uma missão dela. Então... Cara, eu acho que ela foi realmente para encerrar o ciclo dela de reality. Ela estava super de boa em relação a isso, sabe? Eu sinto serenidade nela. Mesmo lá dentro a gente falava que ela podia render mais. E ela era muito de boa. Eu sempre senti muita tranquilidade nela em relação ao Igor. É isso. E o Igor? O Igor era o cara mais veterano da diretoria. Ele poderia ter rendido muito de uma maneira positiva, muito legal. Mas ele quis realmente aparecer em cima de... Como que eu posso falar? Você que é muito boa. Traga seu léxico. Na jornada de samurai dele. É. É um cara que ele instaurou caos de uma maneira não legal. Ele seria muito bom na fazenda, porque ele ia saber manipular as pessoas. Ah, ele foi, né? É, ele tentou. Mas, assim, eu chamava ele de encantador de burros. É, o que é isso? É, eu chamava ele de encantador de burros. Porque a galera boa caía? Caía. Quem era boa assim? Caía, não falo. Ah, vai chegar uma galera... Depois do certo tempo ficou meio que polarizado, dois grupinhos. Mas não era grupo A, grupo B. É, sempre eu dividindo. E segregando. Próxima pergunta é... Muito bem, então vocês responderam. O melhor beijo. Estou de férias com isso. Quem que se falou? Nossa, esse beijo foi... Ainda tem muita gente para entrar, hein? Mas tem que ser até agora. Beijos até o quinto episódio. Está pensando que foram muitos ou foram poucos? Não, foram bastante para... Pensam só. Carol, não surpreenda. Deixa eu ver só se você... Começa com um F. Eu vou colocar a Carol só de sacanagem. Entendi. Ela colocou, ela não meteu o dela. Quem você pôs, Luiz? Eu coloquei a Paula e o Escarião, né? Porque a gente vive em um mundinho lá que é só nosso, né? Porque só tem a gente, então é só se beijar. A gente não beija o Zé, as mulheres já não beijam a gente, já se beijam na bebida. Tá, entre a Paula e o Escarião, qual o melhor beijo? Escarião. Você está dizendo que o beijo da Paula é ruim, é isso. Não, não. O beijo da Paula é bom, mas o Escarião... É que eu estava apaixonadinho, aí tudo fica melhor, né? Entendi. Você, Carol? Faga. O primeiro marcou, foi o primeiro impacto de férias. Não, vocês têm uma cena muito bonita na praia, inclusive, que ali você falou, cheguei. Fizeram ondas, né? Oi? Pai, parece que desequilibrou o coisa que os peixes... Oxi, o que tem um negócio aqui acontecendo? Que coisa é essa? Estranho. Nemo, saia daqui. Vou procurar o Nemo, nunca mais achou. Quem você pôs? Carol. Essa, Carol? Essa, Carol. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá. Ô, gente. Você sabia dessa? Não. Ô, gente, o que é isso? Não, porque foi chumbo trocado. Foi maravilhoso. Ah, tá, entendi. Teve toda a questão do chumbo trocado, o Fafá e a Teté fizeram o genial acordo de não contar pra ninguém, e aí acabou que calhou muito deles chegarem e a gente se beijar. A gente se encontrou e se beijou. São aquelas coisas que o destino favoreceu a um belo conteúdo. Beijo com sabor de vingança. Exato. Foi bom. Foi bom. Tudo bem. Não vai, né? Clabinho. O beijo dele é incrível. A gente ficou pensado na vida em algumas coisas, né? É, amiga. Beija bem? Beija, sim. Só conheci um beijo. Aqui fora, você daria uma segunda chance? Não sou uma mulher de... Não, amigo. Meu acolhimento tem limites. Ah, é. Meu lado compreensivo é ter limites. Tá. Você não fica da puta. Agora, assim, quem foi o maior ou o maior VTzeiro desse programa, nessa edição? Aquele que falou, ih, essa briga é só pra aparecer. Ah, esse eu tenho. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É, mas você assistia, você falava assim, ach, essa briga é meio... nada a ver essa briga aí, hein? É que tem uma brinca que eu ainda preciso assistir pra entender. Das que você já viu. Olha lá, o que você não respondeu aí, pô. Lumenas, depois? Já, amigo. Quem é o seu? Ah, o Igor também. Preguiça. Muito VT. Acontece. E tá tudo bem. Essa parte. Tu? Eu coloquei Apolo e Igor. Apolo porque, tipo assim, ele se metia numas tretas que não eram dele. E aí, acho que foi a maneira que ele achou de aparecer. E o Igor também, porque o que o Vini falou é real, assim. Ele, tipo, queria... Ele não foi pra participar, ele foi pra ser diretor. Ele queria tomar o lugar da nossa querida diretora. Não conseguiu também. Falhou com sucesso também. Com sucesso, sim, na força. Pois é, é isso. Feitezeiro, o Igor. E você, Carol? Ah, eu não tinha acompanhado aquela briga do Igor e do Vini. Mas eu achei, assim, bem... Eu fiquei, tipo, com um ponto de interrogação na hora, assim, eu não entendi. Achei muito... nada a ver. Acho que o Igor também. É. Rapaz. Oficial do Samurai. Eu vou encontrar seus advogados. Tem advogado aqui, da sua equipe? Então, tô precisando, querida. Doutora Adélia, se liguei esses dias, eu tava com a agenda muito chefe. E ela tá babada. Tá solange, já tá entrando com o processo? Não, mas... Depois desse episódio aqui... Quem é mais amado pelo elenco, o Igor ou a Liz? É melhor perguntar que é menos odiado. Quem é menos odiado? Menos? É. Eu acho que o Igor. Menos? É, porque o Igor, pelo menos, falou com geral na coletiva de lançamento, né? Já a Liz não falou com ninguém, nem com a amiga dela, que é uma juca de lá, amicíssima, nem elas vão se falando mais. Ah, mas o Igor falou que é a cara falsa do caralho? Não, mas é isso, mas pelo menos ele falou, e ela, ninguém quis falar com ela diferente. Mas assim, vendo os comentários da galera, por exemplo, a Carol tá... Eu tinha medo também, isso que você falou, de ser julgada pelas pessoas. Sim. Todo mundo abraçou, acha ela demais e tem que achar mesmo. E eu vejo a galera meio assim, em relação à Liz. Tem uma galera que defende ela com essa briga com a Tina e a outra galera realmente... E aí, só que o Igor tá todo mundo falando que ele perdeu a passada. Aí, num episódio foi comigo, querendo causar, no episódio seguinte, fazendo aquilo, e outras coisas virão. É isso, né? Ó, se vocês quiserem sugerir alguma pergunta, pode fazer, vou fazer a última aqui do que pensamos, e vocês podem sugerir aqui. Quem vocês gostariam desse elenco inteiro, porque a gente sabe que, né? Sempre tem aquela cota ali que sai da praia, bota um chapéu de coboia, arruma uma bota e vai pra outro lugar. Quem vocês gostariam de ver num outro reality show? Você fala, pô, ou porque tem que sofrer lá, ou porque, tipo, pô, seria legal mostrar o outro lado, ou é a pessoa que rende, é alguém que... Quem vocês gostariam de ver num outro reality show? Se o chat tiver alguma, pode colocar aqui. Bruno Luan está por aqui, com o primeiro superchat. Salve, Bruno Luan. Luiz, quem você pôs? Eu coloquei o mesmo, porque eu quero muito, realmente, de fato, que a galera conheça... Não ache que eu sou só barraqueiro, que eu fui lá querer imitar alguém, ou algo do tipo. Eu tenho a minha história também. E, assim, é um desejo pra poder mostrar, realmente, esse outro lado, né? E, tipo, eu acho que eu dou uma rendida aí, se o cara me colocar lá. Mas eu vou medicado, dessa vez. Não, então não vai. Carol? Eu coloquei... Eu acho que as pessoas assistiram ali alguns episódios e não dá pra me conhecer ali. O que eu vivi ali no de férias, eu realmente estava num momento da minha vida muito foda-se. E eu realmente queria viver o que tinha pra viver ali dentro. Só que existe uma outra, Carol. Existe um ser humano, existe uma pessoa que já passou por muita coisa na vida. Existe uma pessoa que teve um relacionamento tão longo e que, nesse relacionamento, eu passei por muita depressão, tomo remédio até hoje. Então, assim, tem um lado, Carol, que pouquíssimas pessoas conhecem. E eu acho que eu gostaria muito de que as pessoas conhecessem o meu lado. E não só a Carolzinha Furacão, que, entendeu? Porque eu fiquei agora conhecida como Carolzinha Furacão. E, meu, tá tudo bem. Eu tô gostando. Porque foi como eu falei esses dias, que eu vou pegar esse Furacão e vou fazer oportunidades na minha vida. Arrasou. E aí eu acho que tem muita gente que ainda precisa me conhecer, sabe? Antes de julgar só por 50 minutos que passou ali. E, às vezes, você sai com uma coisa do de férias, boa ou ruim, mas uma forma que, assim, se você tem cabeça e consegue trabalhar isso, tipo, a gente já viu, pô, olha a Prado. No primeiro, ela sofreu, você andou a barraqueira. O Lipe foi, era o macho escroto. A Stephanie, são pessoas que conseguiram depois construir uma, né? Mostrar, de fato, que elas eram ou até mudar mesmo como pessoa. O próprio Lico, né? O Lumeirão. O Lumeirão. Ah, eu botei o Lu também. Tá autorizado, Carelli. Isso. É, porque a gente se aproximou muito lá no de férias. Eu acho que ele ainda tem outras camadas pra mostrar. Fazer um reality que minha mãe possa assistir. Isso, meu amigo. Eu coloquei a Tina e o Luiz. Eu acho que eles renderiam um bom entretenimento. Como você tem uma frase muito boa? Pelo entretenimento da família brasileira. São eles. E eu acho que o Iscarião, vendo os depoimentos dele, ele é um cara, eu acho que nasceu pra comunicação, assim, ele tinha que ser apresentador da MTV, ele encaixaria super no formato, que a MTV é hoje. Esse ano tem aquela live pós, não? Tem. Tem, já tem data, não precisa. Mas vocês gravaram? Não. Ah, vai ter ao vivo. Vai ter ao vivo? Já sabe? Não, mas... Você saiu e dava entrevista, não tinha isso? Ah, tinha. Ah, não, não. Agora é um negócio. Foi gravado, agora se chama Sala da Diretoria. Isso, com o André. Os principais da temporada gravaram junto com o André Coelho. Ah, tipo assim que saiu, já gravou, então? Pra ficar frio. Ah, legal? Não, não, a gente gravou recentemente. Ah, agora é isso? Sim, se chama Sala com a Diretoria, mas já é gravado, então a cada... O episódio é na quinta, na sexta, eles liberam esse programa na sala. Tipo aquele celeiro da justiça, o Tão Amado. Mas não foi com todo mundo, não. Você fez? Gravei. Mas só foram algumas pessoas. Você fez, você vê? Só quem aparece, meu Deus. Você fez? Fiz. Teve Diretoria que não tomou. Não tomou, não tomou bem. Não tomou bem. Não tomou, não tomou. Aqui é elite, tô falando. Aqui é só nata. Quem vocês acham que seriam pessoas legais pra virem aqui, que não desse diferença? Pelo que vocês citaram aqui, eu acho que o Igor tem que vir. Tem. Martina, Esté. Martina, Teté. Tem uma galera que... Liz. Ah, é, sim. O Iscarião. Iscarião. Eu acho que tem o Fafá também. Fafá também, pô. Fafá. Fafá. O Kleber. Klebinho. É bom que tem uma farmácia aqui do lado. Não falei mais nada. Essa live que vai ter, pode falar o que é? Já não. É a live da final. Live da final. E também não é bom. Vai ter um reencontro, né? É, não, mas não são todas as pessoas. São só realmente... É, tipo uma roupa suja. Que nem tem briga nessa temporada, né? Eles querem... Pegaram segurança? Dica aí, hein? Nossa, por falar em segurança, vai ter um episódio aí. Olha o... Tá, mas vai ter segurança entrando? Não precisa dar. Vai, vai. É, ou esse é agora de quinta? E não é por causa do Luiz. É, amigo. É? É. Já passou, já. Pode falar porque já passou. Também. Porque ele já foi a chamada. Ah, ele já tem a chamada. Viu? Não foi por minha causa. Que louco. Você estava na suíte. Outra temporada. O Vini estava ocupado. Não foi por sua segurança. Não foi por sua segurança.